A cerimônia de formatura aconteceu na sede do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. Familiares tiveram o prazer de cumprimentar cada um dos policiais que recebem agora a sua promoção. Ao nosso lado, Coronel Cândido, que representa o Comando Regional da Polícia Militar, como também comandante do 5º Batalhão. Coronel, qual o significado deste momento na vida do policial militar? Para nós militares, o momento da promoção é um dos momentos mais importantes da carreira. O policial militar trabalha em prol da sociedade, a missão dele é servir e proteger a sociedade, mas ele também merece a sua promoção. Hoje houve o reconhecimento do Estado com os policiais militares, foram mais de mil policiais militares promovidos, e hoje nós fizemos a nossa solenidade aqui no 4º Comando Regional para prestigiar tanto as famílias quanto os policiais que prestam serviço na sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Aqui do 5º Batalhão, quantos policiais foram promovidos? Cerca de 134 policiais em todo o 4º Comando Regional foram promovidos hoje aqui nessa solenidade. E isso além de cabos, soldados, os oficiais? Com certeza. De soldado a Coronel houveram as promoções ontem. Essa promoção que nós fizemos agora foi de cabo a subtenente, mas ontem eu mesmo fui promovido a tenente-coronel, então também me sinto lisonjeado pela promoção, porque eu sempre digo que a promoção do soldado ao cabo tem o mesmo sentimento do que a do tenente-coronel a coronel. A gente fica honrado de ter sido promovido. A gente está tentando conseguir fazer com que as ocorrências diminuam e colocar a sociedade de Rondonópolis ainda naquela condição de paz. O objetivo nosso é reduzir os índices de ocorrência e aumentar a sensação de segurança.